Oi, moço. Oi, tudo bem? Vem aqui. Prazer, Carol. Tudo bem? Tudo. Ai, sabe o que é? Eu comprei uma coisinha nova, uma calcinha. Eu tô procurando alguém pra mostrar, sabe? Pra dar opinião, pra ver se fica bonito. Quer ver minha calcinha? Aqui mesmo? Aqui mesmo, pode ser. Você prefere ir pra outro lugar, não tem problema. Acho que... Não, aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui mesmo. Olha só. O que você acha? Eu queria uma opinião. Você acha que meu namorado vai gostar? Da minha calcinha? O que é isso? Tá me tirando só comigo? Não, é uma calcinha. Não conhece? Nunca viu? Ué, dá uma opinião pra mim, me ajuda. Você que é homem? Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Olá, boa tarde. Tudo bem? Facente aqui. Tudo bem? Prazer, Carol. Prazer. Tava vindo ali ver você. Eu acho que você pode me ajudar. Sabe o que que é? É que eu comprei uma calcinha nova. E eu queria alguém pra dar uma opinião, assim. Se eu te mostrar minha calcinha, você me dá uma opinião? Aqui mesmo, você, assim? Ah, não sei. Você prefere ir pra outro lugar? Ou aqui mesmo? Ah, não. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Vou te mostrar. Aham. Quer ver? Ó. O que que você acha dessa minha calcinha? Você acha que meu namorado vai gostar? É disso que tá falando, moço. É, ué. A gente tá falando de calcinha, minha calcinha nova. Você acha que eu quero aqui calcinha, meu bem? Ah, sem vergonha. Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir. E se divertir.